Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje tamo aqui pra começar uma pequena sériezinha aqui no canal Junto com o português Não Gosto que é com português Não Não, por que? Não sei Não sabe por que É, Romero Brito? Samu? Samu? Catrino? Oi, tudo bem? Mas galera, como é que eu sou? Não, você não é ninguém não Eu sou o Catrino Cristiano Ronaldo Eu sou o Cristiano Ronaldo Mas bem galera, como que vai ser? Esse parkour aqui ia dar 1.9 Sabia, Caso, dar 1.9? É sério? Olha os bloquinhos roxinhos Olha o Benfica Olha que bonitinho Então vai ter uns blocos novos, dar 1.9 Vai ter várias coisas Então Eu sou uma bosta em parkour, Caso Ah, eu sou bom Eu sei Eu te amei Tá, Caso, lê isso aqui Mãe dos ingresos aí Lê-lhe para nós Deixa eu ver Bem-vindos ao Parkour Snapper Youtube, olá Gamers Unbelievable Ok, regras Não partir blocos Regras Jogar no Game Mode 2 e Pacífico Espera aí, Game Mode 2 Pronto Ok Mais regras Se nós cairmos, nós vamos ter que começar Ok? Ah, vamos ter que começar do início Ah, tá Beleza, então Vamos começar então Ok, pronto Vai, bora Você é primeiro, vai Oh, filha da mãe Ok, bora Ah Já errei Meu Deus, o cara já O que eu tô falando Ah, eu tô mal Mano 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 Eu acho que tem que fazer aquela voltinha que você fala, Caso What the fuck Mano Espera aí, calma Espera aí, vai, Caso Ah, oh Caso Eu tinha conseguido, filha da mãe Vai, vai, vai Não Espera aí, não é assim Você conseguiu porque eu te bati Tá, espera aí, então bate uma outra vez, calma aí Calma aí 3, 2, 1 e vai Isso, pronto Vai, vai, vai E agora eu? Vai, me bate aí, vai Mano Mano, esse parkour é bem complicado Tu também foste buscar um parkour que meu Deus seu, né Vai, vai, vai Ah, você conseguiu É, é que eu consigo E eu Espera aí que eu vou te dar um tapa agora Não, Caso Vai Ah Vai Vai Aê Tchau, Caso Vai, vem Tchau Não Não Mano Eu tinha conseguido Eu tinha conseguido sozinho, filha da mãe Eu vi Consegui Pronto Que filho da mãe Mano, eu vou ter que te dar o tapa, meu Senão não vais conseguir Filha da mãe Eu estou muito mal em parkour, mano Vai Pronto Mano 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 Vai logo Vai Mano, vai você, vai Pelo menos salta, filho da mãe Salta, Camilo Tu não saltas, mano Tu só vais a correr Olha pra isso Salta, filho da mãe Calma, filho da mãe Tu não estás a saltar, men Mano Salta aqui em cima Não deixas as escadas Pronto Vai, vem, vem, vem Pouco Pouco Tá Pronto Caso, é bom Parkour E aqui, Caso Você fez aquela hora Aqui, aqui Tenho que descer aqui No escadão E pronto Já está Certeza Isso Isso E agora corre Calma Aê Que isso Ai Ai Que que aconteceu Eu estava a levitada Ah É do bagulho do Shulker Lá Vai Tá Vai Vai lá Ah Não Consegui Lou 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 Consegui chegar aqui É óbvio É óbvio Que o único idiota Que tem que cair Sou eu, né É óbvio Desde correr E adianto Vou tomar isso Aqui, ó Outro Ó, tem outro cangão Aqui Ah Mano, muito legal Era pra passar Na verdade Eu acho que não é pra chegar lá em cima É mesmo pra cair aqui em baixo Será? Vai Assim que nós Vem pra aqui Vem pra aqui Vem pra aqui Não dá, filho da mãe Não é pra ir pra aí Ai, tá O que você quer fazer? Temos de vir pra aqui Assim que cairmos aí Provavelmente vamos ativar Uma cena de levitar Então vamos ter de ficar Em cima daqueles blocos Brancos, tá? Esse daqui? Então Ó, tem bloco invisível aqui Tem Ó aqui, ó Tá Ah, é nível 2 Ok, atira-te, vai Olha aqui, olha aqui Tá vendo? Tu estás em game mode 0, meu Coloca game mode 2 Por quê? Porque supostamente era pra estar Em game mode 2 Olha só que é a diferença Porque assim tu consegues ver Os blocos onde é que eles estão Agora vê Se tem blocos invisíveis Não vês nada Tá, eu Isso, pronto Temos de clicar E ficar aqui embaixo Estás a ver? Pra não Pra não Subirmos muito mais Ó, ó Wolf Oi Não é assim Por que não? Não é assim Porque senão Não vais conseguir passar o nível O que eu tenho que fazer? Tens de Levitar e ficar aqui debaixo E fazer o parkour assim Ih, eu sei como é que é isto NÃO Falhei Filha da mãe Eu também subi Filha da mãe Caraca Mas é praticamente isso Cai logo Filha da mãe Pronto, calma aí Calma aí Vamos por aqui Mano Eu tô a falhar no fim das fences, meu E tu tá já a falhar no início Caracas, meu Pera Ah, shift Assim NÃO Falhei agora no mesmo lugar que tu Calma, calma, calma Calma, calma Mas tens que ir rápido, tá? Senão acaba É verdade, né? Pois Mano Mano, como é que é possível? Agora eu tô tendo o teu problema Agora eu tô falhando igual Me zoou, me zoou Vai Tava zoando, não Eu não zoei Ah, não Ah, velho Pera, calma Calma Mano Sério Pera, calma Consegui 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 Calma Calma NÃO NÃO Consegui Errou Consegui 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 Eu consegui Consegui Mano Mano Anda, filho da mãe Mano, eu sou muito mal Nesses bandidos Vai Mano Mano, vai com calma Filho da mãe Nas fences Depois pode ir rápido Você não tá me zoando aí, né Não Eu tô a esperar que tu venhas De poder continuar Mano, tu vais rápido Mas eu quero passar rápido Eu sou hardcore, cara Vai com calma Filho da mãe Depois passas rápido Primeiro vai nas fences Lento Aí vai 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 Com calma Dá tempo Dá Dá Tá No final Cuidado O final sempre tem um problema O final é bem complicado Eu também me lixei Mano, eu tô ficando puto com esse negócio Mano, eu tô ficando puto com esse negócio já Mano, eu tô em calma Filho da mãe Que vais conseguir, caraça Eu tô ficando puto Só vai Lá vai ele Vai fazer bem rápido E não vais conseguir E vais bater contra o teto Ai, burro Meu Deus do céu Vai lá, ô Vai lá Tu consegues Vai lá Filho da mãe Não, não Não jogue pra ir Senão começa logo Outro nível Mano Vai Só vai, filho da mãe E isso Mano 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 Caraca Quer dizer que eu volto pra trás Ou eu vou voltar pra trás Não, não Não quero Eu volto Mano Eu volto pra trás Pera aí Eu vou fazer com um facecam Provação Você vai viver em casa, velho Tá Pera aí Tô aqui Mano O que você tá fazendo aqui, velho Tô a fazer coisas aqui Vai Vai Com calma Pronto Ok Eu vou te guiar Eu vou ser o treinador Eu vou ser o técnico Vai Mano Onde é que tu tá Vai, clica Pronto Ah Vai Com calma Passa por aí Com calma Agora vai na diagonal Mano Mano Tu não sabes seguir uma fence Mano 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 Segue a porcaria de fence Isso Por aqui Por aqui Isso Isso Agora segue-me Segue-me Por aqui Agora vai Agora vai Cuidado Isso Agora Vai de muito devagar Isso Português maldito Agora já sabes o caminho Agora vais mais rápido Pelo menos já sabes E não falhaste Vai Vai por ali Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu Mano Vai Ai português Ai filho da mãe Vai Com calma Vai por aqui Exato Exatamente Oh Tu és o maior Tu és o maior Não Mano Mano Eu também falhava Eu vou por acaso Mano Tens de ir mais reto Nesse lugar Tens de ainda ir um pouquinho Mais na diagonal E depois só é que vais reto Mano Mano velho eu vou gritar Nossa eu vou bater tanto no português Mano vai tenta mais uma vez vai Tenta mais uma vez que agora consegues Agora consegues com calma Com calma burro Mano eu to ficando muito puto com você Caraças Comigo Por que Por que sou eu que tento ajudar Olha ai consegui fazer Não eu não consegui nada É vai me zoa ai Português Oh filha da mãe Ai que vontade de chutar a sua cara a caso Oh filha da mãe Pera tive uma ideia E se tu colocares para ele evitar E eu te começar a empurrar Até la Não 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 Mano Tu não vais conseguir fazer isto Nunca mano Eu vou quebrar essa fence aqui Não da pra quebrar Não vais nada Vai la Não da pra quebrar Vai la eu vou te empurrar Vai 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 Ah é ótimo Ok peraí 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 Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar agora Eu vou te empurrar Fica na pontinha Isso Isso Vai Vai Quase Valeu caso Foi bem Foi quase Vai agora vai Caracas meu Oh wolf pelo amor deus Pelo menos Tenta pelo menos Ficar nesses debaixo dos blocos Pelo menos só nestes blocos Pelo menos isso Não estou a evitar eu Por que? Agora vai Agora vai É agora ou nunca É agora ou nunca Tá mas vai mais rápido Porque senão vai acabar antes do tempo Isso Ah mano É que eu vou muito devagar Velho Olha pra mim Olha pra mim Em cima de ti Mas essa O que que você quer Não Era pra tu olhar pra cima de mim Que eu É pra te guiar por mim Calma Agora vai Vai Estou aqui Pronto Ah mano Essa cerca aqui É Mano As cercas diagonais São bem lixadas Isso é óbvio Nossa Que ódio Anda Tu consegues Caraças Tu vais conseguir Caraças Tu vais conseguir Toma sentido É alta Não sei porquê Mas ok Vai Vai Exatamente Exatamente Acelera Isso Mano Foi quase Mano Caraças Ok Vai Vai Wolf Vai Wolfão Ah mano Essa cerca diagonal Vou dar um chute Nela Vou pegar Ela vou quebrar Eu odeio O fence A partir de hoje Nossa senhora Mano Que coisa escuta Como é que Donata já conseguiu Mano Se bem que eu também Só consegui uma vez Mas ok Já conseguiu Já acabou Eu tô aqui igual um idiota Faz 10 minutos Não consigo Pessoal Quem queira ver A facecam do Wolf Deixe o seu like Eu tenho certeza Que ele tá Da rage Pra caraças Cuidado Deixe de andar mais um pouquinho Na diagonal Caraças Que ódio velho Deixe de andar um pouquinho Mais na diagonal Nesse momento Mano Tu não andas na diagonal Tu viras muito Tu viras muito Para o lado Vai Tá Diagonal agora Diagonal Indireita Diagonal Mano Eu vou te bater Eu juro Eu vou te bater Eu vou me bater Eu vou me bater Caraças Estavas a ir bem Por que que fizeste Essa cagada Mano Ah eu fiz por querer Eu português Não Tu foste rápido Para ver se conseguias passar Ou tu pensas que eu não vi Mas não tem tempo Filho da mãe Tem sim Caraças Depois já tens tempo Para ir rápido Que depois não cais Vai Diagonal Eu vou quebrar Uma xícara Que está aqui do meu lado Eu juro Vai Se eu não conseguir Se eu não conseguir Agora eu vou quebrar a xícara Estou falando sério Não Não vais Quebras no próximo episódio Senão não vais mostrar o pessoal Vai Diagonal Diagonal Isso Indireita Diagonal Vai mais rápido agora Diagonal Você Diagonal Indireita Vai lá rápido Caraças Diagonal Diagonal sempre Diagonal sempre Diagonal sempre Carasças Por que é que direitaste Eu vou te matar Eu vou te matar Português Ouve-me Diagonal Indireita agora Vai mais rápido Diagonal Estás a ver Estás a ir mais rápido Vai Próxima Ouve-me Ouve-me Carasças Eu estou a ver O que é que tu estás a fazer Vai Diagonal Mano Mas também não é muito Para o lado direito Ai Que vontade de chutar Alguém Velho Nossa senhora Mano Vai Vai Tu consegues Diagonal Vai Diagonal Exatamente Direito Diagonal Vai sempre Diagonal Sempre Mano Por que é que tu Indireitas-te nesse momento Mano Acabou Mas se não acabasse Tu ias subir Tu endireitas-te meu Ouve que tu Diz a diagonal Vai Diagonal Indireita Diagonal Não Meu Deus Pelo amor da santa Mano Pelo amor da santa Mano Vai Diagonal Direita Diagonal Diagonal Mantenha o diagonal Filho da mãe Mantenha o diagonal Eu estou-te a dizer Para mantê-te o diagonal Meu Filho da mãe Mano Vai Isso Acelera agora Acelera 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 Mano Caraças Pelo amor de Deus Eu vou chorar Eu vou chorar Fosca Se me interessa Já conseguiste Se eu conseguir agora Tu conseguiste também Fosca Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu Mano Meu Deus Consegui Fosca Eu vou tentar mais uma vez Vai Se não a gente passou Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mano Não é possível Só o 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 Mano Mano Eu não sei Mano Como é que é possível Mano Vai ser Na diagonal Mano Na diagonal Se eles estivessem vendo Na minha face de canal Mano Viu minha cara de ódio Que eu estou de você agora Por que mano Eu estou tentando ajudar Mano Mano Galera A gente ia ver Esse episódio por aqui Só que a próxima Eu vou matar Esse português Porque ele fica falando Diagonal Mas eu não consigo Ir pra diagonal Velho Mano Meu Deus do céu Imagina isso daqui Isso é parkour direito Meu já Não te queixes A culpa é tua Tu é que me mandaste Entrar neste mapa Ai meu Deus do céu Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Se quiserem Que continue aí Deixa aquele like Por favor Por aqui embaixo Eu sou muito ruim Em parkour mesmo Então é isso Se vocês querem Facecam neste vídeo Facecam do Wolf Não se esqueçam Deixem o seu like Vamos chegar aqui A 6 mil likes Tá bom Bora 6 mil likes Tá bom Então é isso aí galera Um beijo Um abraço E tchau Tchau